Bom, fora aqui dessa reunião, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai ter nesta segunda-feira uma reunião muito séria onde eles vão discutir a venda dos apartamentos do Morro da Piú. Isso mesmo. Essa venda já estava sendo elaborada há muito tempo, mas agora é oficial. Matelo Batido, sim, o Flamengo vai vender os apartamentos do Morro da Piú. Com esse dinheiro que vai gerar em torno de 100 milhões de reais, o Flamengo vai mexer na gábia, vai fazer uma arquibancada na gábia para caber entre duas até quatro mil pessoas, estão pensando ainda. E o principal, o Flamengo quer comprar um sítio que custa 10 milhões de reais, que tem 19.348 metros quadrados, que fica ao lado do CT Jorge Alau Nildurubu. Isso mesmo. Simplesmente o Flamengo quer ampliar a área do Nildurubu, fazendo dele o maior CD do país. E não só o maior, também o melhor, cara. Então o Flamengo está de parabéns. Eles entendem, eles se acham viável vender os apartamentos. Apartamentos também geram lucros, porque tem aluguéis, tem uma série de situações. Mas também comprar terreno valoriza. Então, meu amigo, eles que se entendam lá, nesses negócios de 100 milhões para lá, 10 milhões para cá, eu só entendo aí de 10 reais, no máximo de 100 contas, eu entendo também. Então eu vou deixar esses dúvidos para o Mergão aí. Mas eu gostei dessa ideia de comprar um sítio ali do lado do Nildurubu, ampliar o Nildurubu, fazendo ele gigantesco, de todo o tamanho. E o Mergão, os antes ficam como pirados, maluquinhos com o nosso Mergão. E eu falo o quê? Morde as costas. Morde as costas. Bora, Mergão! Isso aqui é Flamengo. Um beijo. Fica com Deus. O Mergão é show. Mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, galera. Valeu!